Está entrando no ar, pelas ondas da rádio universitária da UFRR 95,9, o programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes. Estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, pelas ondas da 95,9 FM, rádio universitária. Na apresentação, eu, o professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com o professor Luiz Henrique, também do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, meu caro. Bom dia, ouvintes. No estúdio, temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão, também é aluno do nosso Departamento de Física. Na direção de programação, temos nosso amigo Felipe Reis, diretor do núcleo de rádio e TV universitária. Hoje vamos conversar com o professor José Nazareno, do Departamento de Matemática da UFAM, sobre geometria diferencial. O professor Nazareno está aqui em Roraima, participou do terceiro encontro de matemática de Roraima e da 12ª Semana de Matemática, promovidos pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Roraima. Esse evento aconteceu de 17 a 19 de outubro de 2018. Contamos com a quantidade grande de matemáticos aqui, abrilhantando o evento. Professor José Nazareno, bem-vindo ao programa Por Dentro da Ciência. E especificamente, o senhor estudou o que na geometria diferencial no seu mestrado? Bom, no meu mestrado eu estudei uma coisa muito pura, assim. Eu estudei uma coisa que se chama redução de co-dimensão. Explica pra gente o que é isso. Basicamente, quando você estuda geometria diferencial, você estuda o objeto, ele podendo estar ou não em algum ambiente. Se ele está em algum ambiente, vamos supor que ele está aqui nesse ambiente, no R3. Esse ambiente aqui é o R3. Se ele está aqui... O R3, para explicar para o nosso ouvinte, é que a gente largura, altura e espessura, não é isso? Isso, isso aí. Vamos supor que... O que eu estudei no meu mestrado é que... Vamos supor que ele estivesse num R9. O objetivo lá era encontrar condições para reduzir essa co-dimensão que é grande. Você tem uma superfície que tem dimensão 2 num objeto que está num R9. Em que condições você pode reduzir, por exemplo, a R3? Ou seja, ao invés de eu olhá-la num R9, eu olhá-la num R3, é possível? Isso é reduzir co-dimensão. Agora, Nazareno, quando a gente já entrevistou outros colegas aqui da matemática, de geometria diferencial, e é interessante como tem trabalho em geometria diferencial que procura reduzir tudo para o R3. Essa redução é porque a gente, ser humano, tem essa ideia de R3 na cabeça ou porque é um espaço mais fácil de trabalhar? Eu pergunto isso porque a gente tem, por exemplo, na física, a teoria das cordas. A teoria das cordas está substituindo a... É a única teoria que eu consigo juntar a relatividade geral com a mecânica quântica e eu não tenho infinito na energia. Mas é uma teoria que eu não medi nada. Então, eu não posso ainda dizer que ela existe. E aí tem toda essa procura de reduzir as dimensões lá de 11, já reduziram para 7. Essa procura por reduzir a dimensão é... Volto à pergunta. Por que é mais fácil ou mais de trabalhar no R3 ou é porque a nossa mente só pensa em três dimensões? A gente? Não, certamente. Na verdade, é do ponto de vista computacional. É mais fácil você trabalhar... Quanto menos co-dimensão você tiver... Co-dimensão é isso. Por exemplo, você está superfície em R9. Aí a co-dimensão é 7. Quanto menos co-dimensão você tiver, menos coordenadas você tem para fazer os cálculos. Então, basicamente, o que eu estudei foi desse ponto de vista. É mais fácil trabalhar com co-dimensão mais baixa. Mas você tem alguma perda pelo fato de reduzir a co-dimensão? O objetivo de fazer a redução de co-dimensão é que não haja essa perda. Você só reduz se não há nenhum tipo de perda. Senão, você não reduz. Porque na física é comum você fazer certas aproximações, obviamente. Você perde informação. Mas, então, nesse caso, não tem nenhuma perda. Não. A redução de co-dimensão é você jogar fora mesmo o que não está influenciando em nada. Essa quantidade aqui não está influenciando em nada. Então, eu vou deixar de lado. Eu vou passar a utilizar só essa. Esse é o objetivo da redução da co-dimensão. Mas o seu trabalho especificamente, professor, como a expressão que o professor Roberto sempre usa, como era o fazer do seu trabalho? Era num computador? Era naqueles papel e caneta? O meu era papel e caneta. É papel e caneta. É matemática pura mesmo. É para ser aplicado por outros. Quando você fala em R, não tem um RN qualquer, uma superfície. Quer queira ou não, a gente tenta visualizar. E essa abstração? Como é que só usando papel e caneta funcionava na sua cabeça? Porque realmente, para mim, é complicado. Eu acho que isso daí é uma qualidade dos matemáticos puros. Eles têm essa habilidade de abstrair isso daí, desse maneiro. O que a gente faz muito é fazer desenhos. Tipo assim, você tem um R500. Aí você faz um R500 pensando no R3. E uma variedade de dimensão 5 no R500. Você faz pensando como se fosse uma superfície no R3. Então, você consegue fazer um desenho para mais ou menos abstrair. Isso daí ajuda muito. A gente costuma fazer muito isso daí. E você tem... A gente na física usa muito de ferramenta, a não ser o pessoal da relatividade, mas agora tem até uma brincadeira que o pessoal comenta que já publicaram tudo que era possível considerando o tempo contínuo. Aí, na relatividade, os caras estão refazendo os trabalhos considerando o tempo discreto. E aí, com isso, eles usam muito simulação. Em geometria diferencial, você falou que trabalhava com álgebra, papel e caneta. A simulação cabe na geometria diferencial com esse nível de abstração? Sim, ela cabe. Você consegue colocar isso, você consegue computacionar isso em algum computador. Mas essa daí é uma outra parte. Essa daí é a parte dos matemáticos mais... de outra linha, tipo otimização, algo parecido. Isso daí se faz, sim. É o que a gente chama de matemática aplicada? Exato, é a matemática aplicada. Então, o cara pega lá o teu cálculo algébrico e joga num simulador. Exato. Os matemáticos aplicados, eles... Muitas vezes, eles usam teoremas da matemática pura para iniciar toda a teoria deles. A matemática aplicada é assim. Eles fazem também toda uma teoria pura. O primeiro processo da matemática aplicada é uma matemática pura. E é baseado em teoremas da matemática pura. Aí depois, se começar a dar certo, aí que eles vão aplicar. Aí tem um segundo processo. É de buscar dados para aplicar. Buscar dados na natureza para aplicar. Aí depois tem o terceiro, que é computacionar tudo isso daí e fazer rodar mesmo. São três etapas, então? Pelo menos três etapas. Pô. E me diz uma coisa. Então, porque você já até adiantou o que eu ia perguntar. Na física, a gente faz muita simulação. Em outras áreas. Simulação hoje já está em tudo. Mas uma coisa que a gente tem na física é que a gente tem uma medida. Ou seja, eu fui lá medir o campo magnético. Eu tenho um aparelho que me diz, olha, o campo magnético da Terra é esse. Aí na hora que eu vou fazer uma simulação, essa simulação tem que tender para aquele meu campo magnético que eu estou medindo. Ou seja, eu tenho como conferir a minha simulação. No caso de geometria diferencial, essas coisas. Tem como você ter essa ferição de que sua simulação, seu cálculo está coerente? Deixa eu complementar a pergunta, professor. Uma vez que o senhor faz só conta, como é que o senhor sabe que o seu resultado deu certo? O que o senhor chega, que o senhor diz, olha, isso aqui realmente eu consigo provar que está certo? Bom, isso daí não é difícil, porque a matemática tem todo um formalismo altamente rigoroso. Você segue esse formalismo e é baseado nele que você concretiza. Não tem como estar errado. A gente consegue... Depois que vê o resultado, inclusive você... Mas os seus resultados são analíticos no sentido de que você chega em uma expressão fechada, em uma equação? Exatamente. O formalismo... São vários passos. Um teorema, ele é baseado em toda uma teoria e várias ferramentas que você vai fazendo no decorrer da demonstração. Não é uma demonstração só. É um monte de coisa que está por trás. É muito complicado. Uma demonstração de um teorema não é trivial. Meu irmão, eu achei engraçado você dizer. Não tem como estar errado. Essa certeza do matemático é um barato. E aí, claro, você parte de princípios que, não sei, são axiomas. Se eu parto de um princípio que eu aceito, que um ponto é um ponto, para mim não interessa o resto. Por exemplo, uma coisa que está bem perto do aluno, que não tem como você estar errado. Você tem a geometria euclidiana plana. Você não acha erro ali. Ela está escrita com uma perfeição. Euclides escreveu com uma perfeição. Com uma ordem. Um formalismo. Está tudo tão interligado que você... Eu dou muita aula de geometria euclidiana plana. Eu vejo o óbvio lá. Desculpe interromper, mas a geometria euclidiana, de certa forma, é muito palpável. Está entendendo? O senhor trabalha em uma área que é extremamente abstrata. Então, essa abstração é que, de certa forma, dificulta essa... É, mas, assim, eu posso comparar com a geometria euclidiana plana, mas porque eu ministro muito esse curso. Eu gosto muito desse curso, porque ele é bem perto do que eu faço. Porque você consegue, lá, como você falou, você consegue ter a certeza de que aquilo não tem perigo de estar errado. Aquele teorema de Thales, aquelas congruências de triângulos, aquilo é provado com rigor que tem que ser mesmo aquilo. Não tem jeito. Nos livros de segundo grau não tem essa perfeição da geometria euclidiana plana. Ela tem mais para os alunos de matemática que fazem essa disciplina com esse rigor. Análise, né? Não, eles fazem em geometria euclidiana plana, o nome da disciplina. Ou então geometria 1, tem algum nome parecido. O meu caso é bem parecido com a geometria euclidiana plana. Ele segue também esse rigor. Só que a geometria euclidiana plana, o rigor dela é baseado em axiomas e tem que seguir uma ordem. Só que são poucas coisas. Com pouca coisa você faz muito em geometria euclidiana. No meu caso é muito mais coisa. É como se fosse a geometria euclidiana plana. Só que não tem 5 ou 6 axiomas. É um 100, 200. São vários. É todos os preliminares que você tem que estudar e tem que estar... Um está puxando o outro, mas funciona, né? Qual é a definição de axioma? É aquela ideia que você tem que aceitar sem questionar? Exato, exato. Aí vem aquilo que fica difícil para nós, que não somos da área, né? Você tem que ter muita certeza no caso da geometria diferencial. Você abordou bem, do meu ponto de vista. A geometria plana não tem. Isso aqui é um quadrado e é definido assim e não tem para onde ir. A nossa mente já está preparada para aceitar, sim. Mas no caso da geometria diferencial não é dessa forma. Aí esse axioma, como é que você tem certeza que ele é verdadeiro? Não, na geometria diferencial nós não trabalhamos com axiomas. A geometria euclidiana sim. Na geometria diferencial não dá para trabalhar com axiomas parecido com a geometria euclidiana plana. Porque lá você consegue aceitar aquilo e, de fato, você consegue construir. Na verdade, na geometria euclidiana, você não precisa nem aceitar os axiomas. Você só precisa entender que com aqueles axiomas você consegue provar isso, isso e isso. Mesmo que você não aceite os axiomas da geometria plana. Mas você tem que concordar que com aqueles axiomas essa teoria toda está funcionando. É isso que eu falo para os meus alunos. Eu falo, professor, mas eu tenho que aceitar isso. Olha, eu não estou pedindo para você aceitar aqui. Eu estou dizendo que eu vou usar com esses axiomas eu vou construir uma teoria. Com aquilo como base você prova. Exatamente, exatamente. Então isso só é aplicável tendo isso como base. Na geometria diferencial você não tem isso. Porque não dá. Isso em base em que, então? Em teoremas. A gente vai demonstrando. É porque já foram sendo demonstrados desde Gauss. Gauss começou com essa história de curvatura. Aí o negócio foi sendo desenvolvido. É uma teoria muito extensa. O Einstein usou essa teoria também na época. Nazareno, rola uma coisa do tipo... Eu dou aula para os meus alunos. Como é que a gente define campo elétrico? É a força dividida pela carga, matematicamente. E a carga tendendo para zero. Tem um erro físico aí. A carga nunca vai ser zero. Mas aí o que é que eu convenço eles? Olha, vamos aceitar essa definição e vamos ver o resultado que a gente chega. Se o resultado que a gente chega for coerente, for palpável. E quando eu falo palpável do ponto de vista de física, é você medir essa propriedade. Então, eu parti, eu dei um chute que foi certo. No caso da geometria analítica, você consegue fazer geometria diferencial, desculpe, fazer esse teste da sua hipótese por meio dos teoremas que foram provados? Exato. Eu acho que esse é o processo. Você segue mais ou menos essa linha de raciocínio. Em teses de doutorado... O que acontece em uma tese de doutorado? Ela segue essa linha de raciocínio. Algumas, né? O cara começa uma teoria, aí ele escreve, aí ele prova teoremas, aí depois ele vai voltando para ver se tudo está funcionando bem. Para ver se ele não está trabalhando no vazio, né? Ele tem que estar trabalhando em alguma classe de objetos palpáveis. Ele tem que dar exemplos. Sem exemplos, não dá para se trabalhar, né? O professor Pitombeira falou ontem dos exemplos, né? Como é que você dá um exemplo no RN, no R9? Ah, daí... Não, para o nosso ouvinte, como é que seria um exemplo de um... Tem como explicar isso para o nosso ouvinte? Assim, com o quadro você consegue convencê-lo de que, por exemplo, a esfera é um bom exemplo para você acreditar que tudo é verdade. O nosso planeta, ele não é uma esfera de dimensão 2. Eu só deixo ele fazer uma pergunta. Uma conta típica do senhor demora quanto tempo? Pergunta o porquê. Quando eu estava no meu mestrado, meu orientador pediu para eu fazer uma conta, que basicamente era, no livro, sair de uma linha e ir para a linha seguinte. Ele disse assim, é uma conta que você só vai fazer uma vez na vida. Eu passei quase dois meses fazendo conta e eu não errei a conta. Eu comecei no caminho certo e cheguei no resultado pelo caminho certo. Foi dois meses fazendo conta. Quanto tempo dura um... Uma prova dessas que o senhor... Depende muito, depende muito do caminho que você escolhe, da técnica que você escolhe. Eu tenho trabalhos, por exemplo, tem um trabalho que começou em agosto de 2012 e ele terminou agora, em agosto deste ano. Então, é assim, você não consegue fazer uma conta linear. Você faz uma conta, aí você estuda, aí você faz várias contas. O tamanho da conta, você não consegue estimar. Você não sabe se a conta vai ser grande, se a conta vai ser pequena. Em geral, a gente gosta de provar as coisas sem muita conta, porque... Um matemático com pouca conta? É, porque em geral, é difícil de você conferir uma conta, né? Se a conta, quanto maior ela for, o mais difícil é de conferir. Então, a gente tenta fazer sem muita conta. Mas, às vezes, não tem jeito. Eu tenho um artigo que tem oito páginas. O artigo todo são várias proposições e lemas para provar um único teorema. Mas, eu não consegui fazer diferente. O artigo todo é muita conta, muita conta. Inclusive, o referir ficou surpreso. O referir que recebeu o artigo para conferir. E ele disse, olha, eu conferi tudo nos mínimos detalhes e o resultado é bom e é não trivial. Mas, ele achou meio estranho, porque o artigo todo começava com uma conta e vários, vários lemas. Eu separei em lemas e proposições. Mas, foi um artigo meio atípico, porque, em geral, eu não gosto de escrever com muita conta. O que são lemas e proposições? Bom, basicamente, você chamar um resultado que você obteve de lema ou de proposição, é porque ele não tem alguma aplicação direta ainda na matemática. Então, os teoremas, cada lema e uma proposição, ele é um pequeno teorema. O teorema tem uma aplicação. Ele tem que ser uma coisa boa mesmo para você chamá-lo de teorema. Você não pode chamar qualquer coisa de teorema. Então, quando você vai fazendo, aí você vai selecionando. Ah, esse daqui não tem uma aplicação muito direta e tal. Aí você vai chamando de lemas e proposições. Mas, o lema e a proposição, você tem que provar. Todos têm que provar, todos. Mesmo assim, é a importância. Isso. A importância é que vai me dizer se aquilo é um teorema, né? É, exatamente. Basicamente, é isso. Um lema, às vezes, ele prova um outro lema. Que prova outro lema, que prova outro lema, que vão se juntar para provar um teorema. É, bem interessante. A gente está aqui na 95.9 FM Universitária, no programa Por Dentro da Ciência. Hoje, a gente está tendo o prazer de entrevistar o professor Nazareno, José Nazareno, da UFAM, sobre geometria diferencial. Fantástico, está pirando todo mundo de uma forma bem gostosa. O professor Nazareno está aqui na UFRR, participando do terceiro encontro de matemática de Roraima e a décima segunda semana de matemática de Roraima. Nazareno, você fez o mestrado na URGS? Não, não. Foi na UFAM. Na UFAM? Sim. Eu fui para a URGS, só que não foi possível continuar, porque era muito longe. Aí eu desisti. Olha, tu estava em Santiago. Isso. Aí disse que a URGS é longe de Santiago, vem para a UFAM, não é mais longe. Não, é porque eu trabalhava em Santiago. Eu trabalhava em Santiago. Santiago é Rio Grande do Sul. Isso. Aí, na URGS, eu apliquei para o mestrado da matemática aplicada. Aí, eu fui aceito, mas eu nunca pude fazer. Aí, seis meses depois, eu apliquei para a matemática pura, porque lá eles têm duas modalidades, é separado. Aí, o da pura foi uma prova. O da aplicada era só análise de currículo. O da pura foi a prova, eu passei na prova. Eu fui o único aluno do interior da época que passou nessa prova. Aí, eu fui só no primeiro dia de aula. Mas foi muito tenso de eu chegar lá, sabe? Era muito difícil e tal. Marquei no relógio, eu me lembro que na época, somando tudo, deu acho que dez horas para chegar lá. Aí, eu peguei, não vou conseguir fazer um curso desse. Aí, eu desisti. Aí, foi quando eu decidi pedir transferência para algum lugar para fazer esse mestrado. Aí, foi daí que eu fui parar em Manaus. E lá, ainda precisou de mais um ano para eu poder conseguir a vaga no curso de mestrado da UFAM. E lá, eu fiz o mestrado. Como você falou no começo, a de Belém estava na região, né? E aí, você presta para terminar o mestrado na UFAM e o doutorado, Nazarene? Aí, o doutorado foi assim. Quando eu terminei o mestrado na UFAM, o meu objetivo sempre foi sair do Exército, né? Não que eu odiasse o Exército. É porque eu gostava, era de matemática, né? Eu estava no Exército porque foi a condição ali e tal. Então, durante esse mestrado, eu fiquei comparando, vendo se eu tinha realmente condições de crescer na matemática. Porque eu já tinha uma carreira no Exército. Eu já era segundo sargento, estava para ser primeiro sargento. Aí, foi daí que eu decidi... Bom, eu conversei com os meus orientadores na época. O professor Renato Tribuzzi, o professor Cícero Motto também ajudou muito. E eles falaram, cara, eu acho que você tem condições de crescer nisso. Aí, foi daí que eu pedi demissão mesmo do Exército e investi. E aí, fiquei mais um ano estudando como... Eu fiquei trabalhando na UFAM como professor voluntário. Eu era monitor, fui monitor do mestrado durante dois semestres seguidos. Aí, foi daí que eu apliquei para ir para Fortaleza. E lá, eu fiz o doutorado. Fazer o doutorado. E aí, o doutorado, você continua com geometria diferencial? Eu continuo com geometria diferencial. E qual é o problema que você aborda agora? Ah, e aí... Lá, eu estudei uma coisa que se chama variedades tipo Einstein. É bem perto dos tipos de variedades que o Einstein estudou. Na verdade, são generalizações de variedades tipo Einstein. Então, eu estudo esse tipo de objeto. É bem... É mais abstrato do que... É mais difícil de explicar, então não vou nem perguntar. É mais complicado. E hoje, Nazareno, você continua também com geometria diferencial? Como é que está a tua prática hoje de matemático e de professor de universidade? Está orientando? Sim, foi assim. Aí, daí, lá em Fortaleza, o meu curso não foi em geometria. Lá, na época, eu não sei como está agora, mas na época o curso era em análise e geometria. Então, você estudava muita análise e muita geometria e, no final, você escolhia. Então, eu gostei muito de estudar equações diferenciais parciais. E eu comecei a precisar delas nos meus trabalhos de geometria, que aparece naturalmente. Equações diferenciais parciais aparecem em tudo quanto é canto, inclusive na matemática aplicada. O que é uma equação diferencial parcial? Bom... A ideia do programa é divulgação científica, então o cara que quer fazer vestibular para matemática já vai sair com ideia do que ele vai... Eu diria, em termos de comunidade, que a equação diferencial parcial está em tudo. Ela está resolvendo coisas da medicina, ela está em tudo. Porque quando você vai tentar modelar... Porque depois da matemática pura vem aquele processo de tentar modelar problemas para você resolver. Quando você tenta modelar um problema, aparece uma equação diferencial parcial. Matematicamente, isso daí é uma equação que envolve não só derivadas de primeira ordem. Porque, por exemplo, em EDO, que é a equação de diferenciais ordinárias, você tem derivadas só de ordem 1. Você só tem uma variável lá. Você só deriva numa direção. Já a equação de diferenciais parciais, você tem um monte de direção para você derivar. Então, a equação não envolve uma derivada só. Ela envolve derivadas mistas, tipo derivada com respeito a X, com respeito a Y, com respeito a Z. É uma equação envolvendo derivadas parciais de várias ordens. Para nossos ouvintes, derivada, basicamente, de uma forma simples, é uma taxa de variação. Isso, isso. Mas não só numa direção. Exatamente. E ela pode acontecer agora. Porque, na verdade, quando você vai tentar aplicar, você tem a influência de vários fatores. Por exemplo? É, por exemplo, na física. Qualquer coisa que você vai fazer lá e você tem que ter a influência do meio, a influência do lado, cada um desse aí, na matemática, é uma variável. Tá, mas tenta exemplificar mesmo. Na matemática, qual seria, por exemplo, uma variável dessa? Um tipo de curvatura, por exemplo? Lá já entra de forma abstrata. As variáveis já entram de forma abstrata. As variáveis lá são muitas. Por exemplo, uma variável lá depende de onde você está trabalhando. Se você está trabalhando em objetos que exigem que a métrica varie, ela passa a ser uma variável. Se você exige que a curvatura varie, ela passa a ser uma variável. Se você exige que operadores variem, passa a ser variável. Entendeu? Se você exige que coordenadas variem, elas são as variáveis. Lá é muito... O que é a variação de um operador? Quando você fala operador, eu me lembro, por exemplo, do operador Nabla. O que é a variação dele? Bom, depende do que ele depende. Ele depende do quê? Ele depende da métrica, ele depende das coordenadas. Então, aí, se ele depende das coordenadas, se essas coordenadas variam, então ele varia com essas coordenadas. Se ele depende da métrica, então ele varia com essa métrica. Tá certo, entendi. Tá, e aí você estuda muito equações diferenciais parciais para fazer uma tese em geometria diferencial? É, por exemplo, eu fui para o IME, na USP, o meu primeiro pós-doc foi lá para estudar isso daí. Não largou a carreira militar, não? Não, quando eu fui para o IME, eu estudei isso daí para aplicar, né? Aí, agora que eu fui para os Estados Unidos, também foi, é mais ou menos nessa área, porque o meu supervisor também, ele estuda muito a equação de diferenciais parciais. Isso aparece muito atualmente, porque com esse negócio da prova da conjectura de Poincaré, pelo Perlman, que essa conjectura ficou em aberto aí por mais de 100 anos, ela foi resolvida com a variável, lá e a métrica, por exemplo. Tu podia anunciar a conjectura de Poincaré? Bom, basicamente, assim, você tem que pensar na esfera S3, certo? Não é aquela que você vê, aquela redondinha do R3, não. A esfera S3 é como se fosse a esfera S2, mas só que é no R4. Aí, a conjectura era baseada em uma variedade compacta, que a esfera S3, por exemplo, é, uma variedade compacta, de dimensão 3. Vamos voltar um pouco para a esfera S3, mas olhando para a esfera S2. Se você olhar para a esfera S2, se você pegar qualquer curva fechada lá, você consegue deformar ela em várias curvas fechadas até se transformar um ponto, concorda? Na esfera S2. Se você olhar para a esfera S3, você pode abstrair que a mesma coisa que acontece na esfera S2, acontece na esfera S3. Ou seja, curvas fechadas você contrai num ponto. Isso a gente chama da variedade ser simplesmente conexa. A conjectura é sobre que tipo de variedade compacta, de dimensão 3, simplesmente conexa, que podem ser a esfera S3. Será que ela é baseada nisso? Ou seja, será que existem outros tipos de variedades, já que a gente não está vendo, porque você está no R4, será que existem outras variedades de dimensão 3 compacta, como a esfera S3, tais que curvas fechadas são contraídas em pontos, que a gente chama de simplesmente conexa. Era baseado nisso, era provado. E isso não tinha sido provado. Não tinha sido provado. A gente está com o brilhante auxílio da Kerli aqui no estúdio, e ela vai explicar para os ouvintes o que é essa compactação. A Kerli fez ali uma mímica que fechou. Para o ouvinte entender, pensa num anel em cima de uma esfera e você fecha esse anel. Isso, isso. Esse anel vai se transformar num ponto. Isso. Isso, você passaria para S3. Não tinha sido provado ainda. Você foi trabalhar com esse problema? Foi. Esse problema aí, ele parece simples, né? Porque se você tentar abstrair, você vai ver que a única variedade de dimensão 3 que tem essa propriedade deve ser esfera, não tem jeito. Então, ele era um resultado que era aceitável, porque era mais ou menos óbvio, só que a demonstração dele não é nada óbvia. Na verdade, a demonstração dele é bem invocada porque ela envolve muitas áreas. Ela envolve a equação de diferenciais parciais, ela envolve muita geometria diferencial, envolve muita áudio balinear, envolve essa variação de métrica que eu falei. O parâmetro principal lá é uma métrica que está variando. Você está num espaço de métricas, aí você deriva, é como se você... Você acha um fluxo de métricas, aí você deriva numa direção que a gente chama que é o tensor de Hitch. Aí, você supõe que você tem um fluxo como na física, só que agora o fluxo é um fluxo de métricas. É um fluxo de métricas. Aí, a derivada desse fluxo, ou seja, a derivada dessa família de métricas, é igual ao tensor de Hitch. Esse tensor de Hitch tem a ver com a métrica. Então, essa derivada é o tensor de Hitch em cada instante dessa métrica. Foi baseado no estudo dessa equação, que é uma equação diferencial envolvendo a métrica, que o Perlman resolveu a conjectura de Panclaré. E me diz uma coisa, Nazareno. Você faz isso no pós-doutorado? E o que é que você trabalhou lá no doutorado? É isso que você perguntava no meio do caminho aí. Está tão fantástico aí as suas explicações. No doutorado, eu estudei um ponto estacionário desse fluxo de métricas, que o Perlman usou. Um ponto estacionário, que nem na física. Um ponto estacionário é uma variedade com uma métrica, um campo e com um número que satisfaz uma determinada equação. Só que agora essa equação é tensorial. Ela envolve tensores. É assim, é Hitch mais um meio da derivada de L da métrica, que é igual a λ vezes a métrica. λ é um número. O que eu estudei, basicamente, foi essa equação. Foi ver onde essa equação se aplica matematicamente. Em que tipos de objetos. Eu busquei por exemplos. Eu busquei por resultados de rigidez desse tipo do Perlman. O Perlman provou que em dimensão 3, variedade compacta e dimensão 3 simplesmente conexa, só pode ser a esfera. Aí eu fui atrás de resultados desse tipo, mas não com essas hipóteses. As minhas hipóteses eram sobre essa equação. Se o campo tem determinada propriedade, o que eu posso dizer da variedade? Tá, e isso é no doutorado, né? O pós-doutorado você fez no IME, é? Eu fiz um pós-doutorado no IME e fiz agora um outro na Pensilvânia. Mas aí você continua na Pensilvânia, nesse pós-doutorado, trabalhando num problema derivado lá do seu doutorado. Na Pensilvânia você vai trabalhar com o quê? Aí lá, o meu supervisor foi um pesquisador que fez a confirmação dessa conjectura de pós-carré. Porque o Perlman, quando ele provou a conjectura, ele não quis publicar. Ele provou em 3 artigos e colocou os 3 no archive e não quis publicar, não quis mandar para a revista nenhuma. Isso é um problema porque quando você não manda para a revista nenhuma, está provado, mas ninguém verificou. Porque a revista faz todo um trabalho de verificação do problema. Esse pesquisador que eu fui trabalhar, ele foi o cara que confirmou, ele foi um dos caras que confirmaram que ele trabalhou, ele pegou o trabalho do Perlman, porque ele estudava esse problema. Perlman, ele confirmou e escreveu a demonstração do Perlman para mostrar para a comunidade que de fato o Perlman estava certo. Perlman ainda é vivo? Sim, ele é vivo e ele é novo. Perlman é... É um que ele abandonou a carreira e recusou o prêmio e tudo mais. A professora Kerley comentou. Só para o nosso ouvinte ficar situado, o archive.org é um repositório que você coloca artigos lá que servem como registro, que você fez aqui, mas não passa por um crivo de uma revista. E aí você vai trabalhar nesse problema com esse supervisor que foi quem confirmou e publicou. Ele bota o nome do Perlman? Sim, ele publicou a demonstração para esclarecer para a comunidade, mas ele fala que a demonstração é do Perlman. A demonstração não é só do Perlman. A demonstração é Perlman-Hampton, porque foi o Hampton, Richard Hampton, que avançou muito nessa teoria do fluxo de hit. Alguns chamam, inclusive, de fluxo de hit de Hampton, porque foi ele que difundiu isso daí, ele que fez muitos artigos muito bons. O Perlman deu continuidade ao trabalho do Hampton. Esse meu supervisor, ele foi também orientado pelo Hampton, porque ele trabalha até hoje em dia com o Hampton. Nazareno, você sai do país para fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos. A gente sabe o nível intelectual e científico dos Estados Unidos. Por que ir para os Estados Unidos? Eu estou perguntando isso até para depois já emendar na pergunta. Você responde. Como é que está o nível da nossa matemática? Você é pesquisador de produtividade do CNPq em matemática. Como é que está o nível da nossa matemática aqui? Esse ano a gente teve um evento internacional. Como é que nós estamos na matemática? Olha, incrivelmente, nós estamos em um patamar que não se reflete no ensino básico, na graduação. A matemática hoje, ela faz parte do grupo seleto, do grupo máximo em pesquisa matemática mundial. Nós não estamos abaixo de ninguém mais. Nós estamos no grupo seleto. Nós fazemos parte do grupo 5, que é o grupo das 10 potências mundiais em matemática. Junto com a Alemanha, Japão, Rússia, de onde é o Perma. Nós já fazemos parte desse grupo. Entramos em 2017 nesse grupo. Já foi anunciado. É como se fosse uma instituição? Não, o grupo, esse grupo, ele é baseado em publicação de artigos. Mas não só numericamente, mas qualitativamente. Seria equivalente ao grupo dos países mais envolvidos? Exato, é. Então, tem esse ranking na matemática, a gente está lá, se fosse traduzir para países desenvolvidos, a gente seria o quinto mais envolvido em matemática? Não, não, a gente é primeiro. Porque o grupo 5 é o grupo dos top, é o grupo dos melhores do mundo. Existe o grupo dos 10 melhores do mundo. E nós estamos lá. E não há uma subdivisão dentro dele? É, começa o grupo 1, grupo 1 é... Não, não, eu estou dizendo, dentro desse grupo top. Não, não tem, não tem essa subdivisão. Você começa o grupo 1, aí 2, 3, 4. A matemática começou no grupo 1 há 60 anos atrás. Só agora que ela passou o grupo 5, que é o grupo... Não tem mais nada acima do grupo 5. Nós já estamos lá, incrivelmente... Eu falo que é incrível porque... Mas deixa eu fazer uma pergunta. Mas os outros países reconhecem o Brasil como... Sim, foram eles que reconheceram. Quem reconhece é quem está no grupo 5. Foram eles que reconheceram. Eles viram. Inclusive, nós temos o medalhista Fields. Isso é. A medalha Fields é a medalha top, maior prêmio mundialmente da matemática. Infelizmente, a maior propaganda dessa medalha foi pelo roubo da Dio. A Fields é o Nobel de Matemática. E me diz uma coisa. A gente tem uma instituição muito forte aqui em matemática que é o IMPA. Estudo de Matemática Pura e Aplicada. Mas ele não dá conta disso tudo. Essa produção está saindo de dentro das universidades federais. Isso é uma soma. Isso é uma soma de... Basicamente, ela sai de universidades que têm programas de pós-graduação, em geral, de doutorado. Porque programas de pós-graduação só com mestrado ainda não é possível se fazer artigos científicos. Não dá para fazer artigos no nível que a gente está querendo, no nível internacional. Em geral, a gente trabalha... Nossas publicações, em geral, são todas bem internacionais. A gente não... Não é muito aceitável, na matemática, publicações que não sejam essas. Por conta de um corpo editorial qualificado. Tem que ser um corpo editorial qualificado. Então, só tem lá fora. Aí, como é que isso acontece? Os programas de doutorados, eles acontecem no IME, na USP, em São Carlos. Tem a Universidade Federal de São Carlos. Tem a USP em São Carlos. Tem a Unicamp. Tem a UFAM. A UFAM tem doutorado. Tem a UFAM. Tem a UFPA, que tem também um doutorado em parceria com a gente. Então, é uma soma de tudo isso. Como é que isso é computado? Isso é computado porque cada pessoa dessa, cada brasileiro dessa, vai publicando numa revista lá. Dessa. Aí, isso vai ser computado internacionalmente. Existe índice. Existe índice que mede esse tipo de coisa. Não é um índice nacional. Nós temos um índice nacional, que é o Web Qualys. Esse aí não entra na jogada. O que entra são índices nacionais. É fator de impacto. É corpo editorial da revista. Quer dizer que esse índice está falando, não é o Web que a gente mede. Não, não. Isso aí não entra. Os matemáticos são diferentes. O Web Qualys, esse Web Qualys, ele não é um índice para medir isso. Ele só é feito para fazer a avaliação da CAPES. Ele só foi feito para isso. Isso está claro lá. Se você entrar no Web Qualys e ler para que ele foi feito, ele foi feito só para isso. Para fazer a avaliação quadrenal, que agora é quadrenal da CAPES. É só para isso. Ele não é considerado internacionalmente. É interessante essa notícia. A gente pega a última avaliação do PISA, do Brasil, ele está lá em 60º, foram feitos 74 países. O Brasil está lá em 65º em matemática. O PISA mede a matemática e a percepção de língua do ensino médio. Do ensino básico e médio. A gente está em 65º, no meio de 74 países. Enquanto na matemática superior, vamos chamar isso, a gente está em primeiro do mundo. Na pesquisa matemática. Na matemática superior nós não estamos. Na pesquisa matemática, a gente está em primeiro. Você que é dessa comunidade matemática, é um cara ativo, pesquisador, produtividade do CNPq. Isso tem sido discutido na sociedade de matemática. O que é que a gente vai fazer? Esse país está cada dia pior. Eu não tenho fé que melhore não, tá? Mas o que é que vocês, como esse time de estrelas da matemática, pensam em fazer? Olha, é justamente isso. Eu fiz a abertura do Congresso de Iniciação Científica da UFAM, há uns dias atrás. Eu falei justamente isso. Por que esse alto nível de pesquisa matemática não se reflete no nível mais baixo? A questão é como a nossa matemática no nível mais baixo, a ensino fundamental, médio, básico e graduação, está sendo feita. Ela está sendo feita de uma maneira muito errada. Qual é a maneira certa? A maneira certa é que o aluno deve ter a cultura de buscar o conhecimento. O professor, orientador experiente, ele vai conduzir o aluno a isso. Existe todo um trabalho de motivação, é um trabalho casado, professor, aluno. Isso deve acontecer. Só que não está acontecendo isso na matemática no Brasil. Está acontecendo uma coisa assim. É uma coisa que o pessoal finge que tem, que está ensinando, os alunos fingem que estão aprendendo e ninguém está ligando para nada. Mas no nível, por exemplo, de iniciação científica, que é o que está fazendo o Brasil crescer, esses projetos de iniciação científica que tem no Brasil todo, esse negócio só tem no Brasil, só para controle. Isso foi uma criação do Brasil, esse negócio de iniciação científica. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe isso daí. É porque o modelo deles de ensino é muito melhor do que o nosso. É muito mais prático. Aqui, assim, o que se está fazendo é tornar o aluno depositário de conhecimento. Ele fica depositando conhecimento na cabeça, mas ele não tem aplicabilidade daquilo. Ele não vai ver onde aquilo pode ser usado e tal, como é lá. Então, é muita coisa para... O currículo de matemática básica que nós aplicamos aqui no Brasil é equivalente do resto do mundo ou eles começam lá já com geometria, com equação de segundo grau? Não, assim, lá é diferente porque não se faz tanta coisa. Aqui você estuda muita coisa. Você fala disciplinas desnecessárias? É, não, eu não sei se elas são desnecessárias. O fato é que lá, por exemplo, a minha filha estudou lá, né? Ela fez o segundo e o terceiro ano lá, que é a high school, né? Aí eu acompanhei o processo todo. Ela fazia quatro disciplinas. Ela, no último ano de high school, ela fazia quatro disciplinas. Ela fazia coisa voltada para a possível profissão dela. Eles têm um pessoal lá, qualificado, para identificar isso. Olha, você é mais dessa área de exato. Você vai estudar mais matemática, física, não sei o que, não sei o que lá. Ela só estuda mais aquilo. Mas aqui a gente estuda um monte de coisa que podem ser estudadas de uma forma diferente, mas a gente estuda como se fosse tudo na vida, né? Fica estudando aquela coisa e fica passando muito conhecimento. Mas o que importa é o quê? Você está estudando para quê? Não é para ser um profissional lá fora? Mas você está estudando tanta coisa e você parece que estuda sem foco. Parece que não existe um foco no ensino básico, no ensino médio. É, tem que ter uma mudança forte aí. Eu queria explorar mais... Queria não, vou explorar mais um pouco. A gente está em primeiro na pesquisa de matemática no mundo. E aí tem várias áreas. Geometria diferencial, geometria analítica. Qual seria o sistema dinâmico? Qual seria o carro-chefe do Brasil? Se é que existe. Ah, eu não sei, mas eu poderia dizer que a linha de pesquisa em equações diferenciais parciais, ela contribui bastante. Sistemas dinâmicos contribuem muito, é muito bem visto lá no exterior. Inclusive, em Portugal eles dizem que nós somos melhores do mundo. Eu já ouvi falar isso, que... Ah, melhor do mundo em sistemas dinâmicos. Ontem, o professor Tiago, que trabalha na área, né? Sim, sim. Essa área aí, ela é muito bem vista lá. Geometria também, Geometria está crescendo bastante. Mas eu vejo que o que está contribuindo mais, o que a gente consegue ver que contribui mais, é a parte de equações diferenciais espaciais e sistemas dinâmicos. E, Nazarena, a gente tem, está aqui vizinho de vocês, Roraima, e você falou que tem uma pós-graduação em matemática. A gente tem aqui a professora Kerle no estudo com a gente, fez mestrado, doutorado lá, né? Acho que fez graduação também. Não, né? Ela balançou a cabeça, disse que fez na USP. E qual é o... Faz a propaganda, o aluno interessado aqui terminou matemática, as linhas de pesquisa da UFAM, o tempo de matrícula, data, essas coisas. Faz uma propaganda da tua pós-graduação. Deixa eu só corrigir aqui, eu falei Kerle, não, é professora Kelly. Bom, lá nós estamos trabalhando muito para tentar promover o crescimento da matemática na região norte como um todo, mais especificamente nessa parte aqui de Roraima, Acre, até porque a UFPA já está fazendo a parte dela lá mais perto do Pará, Santarém. Então, a gente está buscando alunos de tudo quanto é lado. Na verdade, a maioria dos nossos alunos, eles nem são lá de Manaus, né? A maioria é Acre, tem aluno do Acre, tem aluno de Roraima. Você vai dizer quantos de Roraima tem lá? De Roraima agora tem um. Tem um? É, tem um, mas já teve mais. Já teve mais. É porque a física já tem mandado com frequência alguns alunos lá. É, a gente está buscando mais, a gente está buscando várias parcerias. Eles, por exemplo, nós estamos aplicando, via essas parcerias, a Kelly é uma das nossas parceiras, eles estão fazendo cursos de nivelamento aqui e aplicando a nossa prova aqui. Eles têm essa autoridade, né? A gente passou para eles essa autoridade, essa responsabilidade de aplicar a prova via edital, tudo certinho. Não é prova para amigos, não. É uma prova que acontece no mesmo horário, ela está acontecendo em vários lugares da região norte, inclusive ela acontece também no Peru e na Colômbia. Então a gente está querendo crescer muito. Nós já crescemos muito, nós formávamos dois a três alunos, agora nós formávamos 12 por ano. E muitos deles são Acre, agora Roraima, interior bastante, interior, tipo Itacoatiara, Parintins. E você está falando na pós-graduação, mestrado e doutorado. Exatamente. E tem disponibilidade de bolsa? Tem, não. É sempre com bolsa, né? Não se faz mestrado e doutorado, mas sem bolsa, é impossível, porque você tem que se dedicar, é quase que 24 horas para aquele estudo. É muita coisa que você tem que estudar. Tem que ser bem seletivo, porque é muita coisa. Aí você, em geral, você vai trabalhar com uma linha específica. As nossas linhas de pesquisa lá, no mestrado tem várias. No mestrado nós temos computação gráfica, otimização, otimização contínua. Tem dois tipos de otimização lá. Tem a área de álgebra. Dentro da área de álgebra já tem umas três linhas lá. Aí tem também geometria diferencial. Tem também equações diferenciais parciais, análise. E você tem ideia aí para a gente fazer a divulgação? Quando é que vai ser a próxima seleção? É sempre, é sempre... Não, agora mudou, né? Mas era sempre em fevereiro. Era só uma vez. Só dá para fazer uma vez por questões burocráticas de bolsa e tal, porque as bolsas... Como o número de vagas é baseado no número de bolsas que a gente tem. É sempre assim. Se a gente abriu cinco vagas é porque tem cinco bolsas. Aí tem todo um calendário da CAPES e da FAPEAM e do CNPQ que... Isso é baseado nesse calendário. Então a gente fazia em fevereiro. Só que agora a gente está fazendo em novembro. Novembro agora nós vamos fazer o nosso processo seletivo. Mudou. Parece que vai ficar em novembro agora sempre. Nazareno, meu caro, muito obrigado aí pela entrevista. Obrigado, eu que agradeço. Foi didática. A gente já teve entrevistas com outros colegas de geometria diferencial que foi mais abstrato do que essa tua aí. Parabéns pela... E essa ideia de... Essa história de vida que tu contou aí é muito interessante. A gente tem muita situação dessa aqui no Norte. Muito obrigado por ter vindo aqui no programa Por Dentro da Ciência. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado você ouvinte por ter estado conosco. Contamos com vocês na próxima terça-feira no programa Por Dentro da Ciência. Até lá. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.